Saiyan Prodasao Não vou demorar você que nem sou um TXV Não acredito em você Você vai ter que correr Se não for se arrepender Tô indo atrás de você Não tenha medo de morrer Tô com um anime em mim Eu tô tendo de pegar O último barulho que você vai escutar Que elimino o ousa do teu burro fraco Todo o seu plano já se foi por água bruxa Estou formando o teu sonho em um pesadelo Esse cara me viu e ele ficou comendo Estourou na cara desse boss boy Ele vai falar que dói Eu calo essa pedida Você vai ter que correr Se não for se arrepender Tô indo atrás de você Não tenha medo de morrer Tô com um anime em mim O último barulho que você vai escutar Eu tô tendo de pegar O último barulho que você vai escutar O último barulho que você vai escutar Eu tô tendo de pegar O último barulho que você vai escutar Que elimino o ousa do teu burro fraco Tudo soplano já se foi por agua brujava Foi formado o teu sonho, em um exaterno Esse cara me viu, e ele ficou comendo Llego estourando na cara desse teu subame Ele vai falar quesuper Você vai ter que colher, só não faz arrepender Atraque você não tem medo que morrer Tchau! E aí E aí